Vem, vem, eu vou cantar, vem, 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 o samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Vem, 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 eu vou cantar, vem, 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 o samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Meu samba tem muita chefe, é bem, vem, de ser um pé Escute o som do cantar, vem, samba até de manhã Pra curar o seu amor, quer tristeza afastar Você que nunca salvou, se liga, tem que salvar Meu samba é de ar, quem samba não quer parar Na hora do vó morrer, meu samba é ruim de agulhar Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca salvou, se liga, tem que salvar Vem, 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 eu vou cantar, vem, 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 o samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Vem, 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 eu vou cantar, vem, 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 o samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Meu samba tem muita chefe, é bem, vem, de ser um pé Escute o som do cantar, vem, samba até de manhã Pra curar o seu amor, quer tristeza afastar Você que nunca salvou, se liga, tem que salvar Meu samba é de ar, quem samba não quer parar Na hora do vó morrer, meu samba é ruim de agulhar Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca salvou, se liga, tem que salvar Vem, 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 eu vou cantar, vem, vem, o samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Vem, vem, eu vou cantar, vem, vem, o samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Ah, é aqui É aqui Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim